Começam a aquecer, começam a aquecer, este é o programa em Direito Drede, em Direito, no meu canal do Facebook, não foi fácil né, é estreia, então sabes como é que é, uma estreia é complicada, então devemos sempre tentar, conseguimos, né, este é o programa Balomuca, mas vamos mesmo começar como é, é primeiro dia, não é, estou aqui com meus cantores, vamos lá, começam a deixar mensagem, vocês que estão aqui no estúdio, mandam também mensagem, perguntas, vamos começar com nós, nós que o mesmo, porque já são 11 em reprodução, ainda agora, então, Vamos começar, vamos começar a gravação, e este programa, não há bungle, nós vamos dar dinheiro, nos artistas mesmo, passa o IBAM, amigo, família que conhece, Donos, cantores, os cantores, os cantores angolanos precisam mesmo de dinheiro, mano, e aqui, nessa live, não há truque, Meteu e Bado, Puto Dino, não existe, mano, e este programa Balomuca, não é programa só para Kuduro, Aqui, vai ter, aqui, vai ter, Vai ter, Kizomba, Semba, Kilapanga, você, tia, primo, da irmã Sofia, também pode vir aqui, pode vir aqui, nós aqui vamos receber os nossos Somba, que vieram de Catete, Da onde? Da Kizomba, então vamos começar, vamos começar o nosso programa, ficam ligados, foi difícil nós entrarmos, não é? Já estamos, ainda bem, estamos de parabéns, não é? O nosso técnico Vapor, na produção, Mona, então começamos com o primeiro cantor a ser convidado aqui no nosso programa. Eles vão se apresentar aí em casa, não é? Vão se apresentar aí em casa, não é? Vão se apresentar aí em casa. E aqui, as pessoas já estão a mandar os comentários para perguntar, olha, já são 39 reprodução, estamos a crescer, não é? Mona, fica atento aí com as mensagens e os minutos. Começamos agora com a dupla Sip Vibes. Sip? Sip Vibes. Sip Vibes. Quero saber, quantos anos estão no mundo da música? Bem, a Sip Vibes já vai mais de dois anos, mais de dois anos, não é? Mais de dois anos, sim. E quem puxou o outro para poder cantar, vejo que são a dupla. Bem, é assim, a Sip Vibes é uma dupla aqui na qual, como o meu colega disse, estamos há dois anos e nos conhecemos no estúdio, fazíamos estilos diferentes. Ok. E aí, naquela, nós, eu ia captar no estúdio o meu estilo, também encontrei ele, então, foi eu quem gostei do estilo dele. Ok. Como também já quis sair do estilo que eu gostava fazer, queria me adaptar no outro estilo, e acabei gostando do estilo que ele fazia, e foi me dando ensinamentos, não é isso? E aí, até hoje, estamos aqui a fazer bom trabalho para o povo. Quais são os estilos que a dupla canta? Bem, a Sip Vibes é um grupo que faz músicas versátil, após que a gente faz Gerozuca, Amapiano, Afronbeat, Afronpop, e, entretanto, o estilo que a gente mais, né, traz é o Amapiano. Quer dizer, queremos e somos a melhor dupla do que faz Amapiano em Angola. Não faz isso! Olha aí, casa! Eles disseram que são os melhores a fazerem o estilo Amapiano atualmente em Angola. E já estou a ver os vossos vídeos na tela, a passarem. Será que o mercado está difícil? Ou, para vocês, está leve? Olha, na verdade, a parte mais difícil que a turista tem é entrar no mercado. Na verdade, o mercado não é tão competitivo, mas fizemos o baguete. Pode falar, eu também estou inspirando aqui, mas pode falar! Ok, fizemos o estilo baguete, baguete, a música baguete. Ok, entrou no Afron, mas não divulgamos como deveríamos divulgar. Mas agora estamos a fazer a publicidade do Tic Tic Tá, que já está no Afron, brevemente no Bico Duro, e também quase em todos os canais do Facebook. E a música está bem recebida, graças a Deus. E quando entrar, de fato, acreditem que a Sip Vibes é melhor do Amapiano em Angola. Então, para nós mostrarmos um bocado o que vocês sabem fazer, façam aí uma capela da vossa música. Eu vou encostar, encosta para que o nosso estúdio, sabe como é que é. Vamos lá, podem cantar mesmo. Vamos fazer o baguete. Só assim, o micro é bom, pode ficar aí, o som vai... Vamos lá. Então, esta música já tem um ano, três meses. Olha, o baguete já tem um ano, lançamos no mercado, mas infelizmente a música... Nós fizemos a música na língua francesa, e achamos que por nós usarmos uma língua não angolana, e o povo não recebeu assim tão bem. Então, fizemos outra música, que é o Tic Tic Tá, em português. E graças a Deus, está no Afro, assistam, vai vir também no Bico Duro, assistam. A música é boa, é um bom trabalho. E o que significa baguete? Baguete é um pão francês. Esse aí é um dos melhores pães, um dos melhores pães franceses que lá fazem... Desculpa lá, porque às vezes a música é complicada. Vapor, a música é complicada. Às vezes você está a cantar baguete, Taticuiá, mas ele só está a gritar pão, 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 pão. Não, não, é assim, é assim. O meu colega estava a explicar. Baguete é pão. É. E nós temos o conhecimento que o pão é indispensável. Pela manhã, então, estou a dizer que o nosso love está por aí. Quer dizer, o nosso love, o nosso amor, parece um pão indispensável. Ok. Quer dizer, ninguém, 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 automáticamente, todos os dias não matam bichos, é pão. É pão. Então, nesse caso, o nosso amor é um love indispensável. Então, automaticamente, nós não vivemos sem um ao outro. Então, por isso é uma baguete. Olha, só para dizer, temos 11 partilhas e 58 reprodução. Estamos de parabéns, olha. Primeira live. Primeira live, ué. Então, agora, Mona, manda as perguntas dos nossos internatas. Quais são? O que é que eles querem falar? Qual é as perguntas para os nossos cantores responder? Vamos lá, Mona. Onde é que moram os artistas? Vamos embora. Onde é que moram os artistas? Ok. A dupla Cipvibe de Kilambakias. Kilambakias. Propriamente, Golfo 2. Ok. Ok. Sim, senhora. Tem mais, Mona? As redes sociais. As redes sociais? Ok. Nós, no Facebook, temos a página Cipvibe 02. Cipvibe 02. Já no TikTok, YouTube, Instagram, nós precisamos simplesmente Cipvibe. E onde os vossos fãs podem encontrar a dupla? Bem, a dupla, nesse exato momento, onde é que você pode nos localizar? Primeiro tem de ser através das redes sociais ou contactar através do telefone, né? E depois a gente manda a localização. É difícil você encontrar um artista para... Tem que andar para poder divulgar o sucesso, mano. É verdade. Mas o porquê a cor vermelha? O porquê a cor vermelha? Bem, na verdade, nós não... Não usamos simplesmente só a cor vermelha. Hoje foi uma mera ocasião que tivemos de vir com a vibe vermelha. Mas nós usamos diversas cores. Vermelha, azul, verde, amarela. Exatamente. E também de acrescentar que a gente vai fazer sucesso em nome de Jesus Cristo. E pelo sangue de Jesus Cristo, que é vermelho, não esqueça. Então isso aqui identifica o sangue de Jesus Cristo, é? Sem sacrifício. Sem matar ninguém. Não tem nenhum fio na cintura. E deixa só acrescentar. Acreditem, a Cipvi vai ser uma das melhores duplas. Só para dizer aí em casa, vamos ter duas lives. Depois desse, tem outra live com nossos sobas que vieram de lá do mato, com a mandioca e tudo para aqui hoje. E a hoje... Então, olha... 71 reproduções. Sim, senhor. E será que não tem nenhum fio na cintura? Porque dizem aí, os cantores que estão a vir agora é com muita garra. Olha, na verdade, essa pergunta é muito boa e é pertinente. Que não seja só para nós, mas para outros músicos que vão passar aqui. Estamos a ver uma situação insólita nas internets, que está acontecendo nas Américas, ou América, América, Estados Unidos nesse caso. Uma barbaridade que os músicos cometiam. Sacrificavam-se muito para chegar até ao pódio. Infelizmente, graças a Deus, nós recebemos sempre o conselho de nossos pais. Inclusive, minha mãe diz assim, o dia que você pegar feitiço para colocar na música, você é a primeira pessoa a morrer. Exatamente. Então, se nós, até o momento, estamos a trabalhar, e as músicas são boas, e não dão antijuro pódio nacional, porque estamos a trabalhar com fé de Deus. Temos acesso aqui. O momento certo, a hora certa, a gente vai tombar e vamos conquistar todo o continente africano. É isso aí. E também, eu queria acrescentar. Mas tu já fala assim, Fly back, te crescer. Como artista, eu sempre digo, como artista, o homem tem que saber falar. É o seguinte, e de salientar uma coisa... Mas eu gostaria de falar aqui um pouco. É, mano, é a nossa língua da terra. É nesse sentido. E de salientar, que a gente já teve uma vez um convite do Pideide. É? Se vocês não... Não, faz isso! A gente já chegou a ter um convite, mas a gente não aceitou, porque a gente quer chegar na fama limpo. É nesse sentido, a gente quer chegar limpo. É? A gente quer chegar limpo. Então, parem de falar o que vocês vão falar aí sobre. Nós já vimos aí, bradas, que estão tentando dizer que não. Nós não aceitamos, porque nós não tínhamos visto para a Bazaar. Não tem nada a ver. Porque a gente não queria se sujar. É assim, pivai. É? A gente vai chegar lá sem se querer, se molhar como aqueles outros uí, né? Não dá para falar muito. Quem, quem? Não fala, fala. Quem? Não dá para falar muito. Quem se molhou. Não dá para falar muito. O Chá Lisboa sabe. Mas o porquê que os cantores citam muito Chá Lisboa? Olha, eu pessoalmente não cito. Não conheço Chá Lisboa. Conheço Chá Lisboa nas redes sociais. Não conheço pessoalmente. Não sei o que ele faz. Por que muitos cantores citam Chá Lisboa e outros? Não. Isso aí tem a ver mais com a popularidade. É tipo falar do Pai Profeta. Você não ouve o Pai Profeta, mas você lhe conhece, mano. Mas agora, você nunca pensaste convidar o Pai Profeta numa vossa música? Não. Convidar só para ele poder ouvir, melhor. Aham. Não é só no Coduro que tem bicho. Bem, eu pessoalmente, né? Convidar o Pai Profeta é um grande músico, de facto. Está no pódio. Só que fizemos um estilo diferente. Faz Coduro, faz Amapiano, Afrobeat. Agora, se nós fizermos um estilo que lhe encaixa, bem-vindo. Exatamente. Agora, mas só que nesse momento não temos um estilo assim que vamos lhe encaixar. Então, não estamos a ignorar ou então falar mal da Pai Profeta, como a música no mercado, né? Então, a dupla, será que tem alguma pergunta que eu não perguntei, que vocês querem falar aí em casa? Me custa mais um bocado aí, ok, ok. Bem, na verdade, quase as questões cruciais foram feitas aqui. Mas, eu só gostaria de apelar à população que sigam a CP Vibe, que é uma dupla com um futuro brilhante. Vão ver as músicas. Nós temos trabalhos lindos, lindos, lindos. Porque até, das vezes que já fomos ao palco, fomos expulsos. Com música baguete. Pensando que a música não é nossa. Ok. E aí, se falam francês, nós falamos francês e inglês. Ok. Então, as pessoas pensam que... Até Kikongo, nós somos bacongos e a língua que nós utilizamos da música é Kikongo. Então, as pessoas pensam que a música não é nossa. Ou fizemos um playback ou então roubamos a música. Ok. Então, não acreditam que a música é nossa. Vão ouvindo e vão dar conta que o que nós fizemos, na verdade, é mesmo da nossa autoria. E olha, para dizer aí em casa, esta dupla, além de serem cantores, é os doutores da pica. Bem, na verdade, sou médico, sou médico, mas amo fazer a música. Faço música já há muito tempo antes de me tornar médico. Bem, não misturo as coisas nisso. Como músico, levo com a galera de músico. Mas também na profissão, no ofício, também faço o meu trabalho normalmente. Não misturo as coisas. Então, um dia vou no hospital, aí no hospital geral, e só que está chamando-se o morador. É isso ali. E tens alguma coisa que quer falar que eu não perguntei? Não, nesse exato momento, acho que tudo já foi dito, tudo já foi dito. A única coisa que eu queria apelar é, a gente é uma dupla, a gente trabalha muito, mas muito, vocês não têm noção. E eu gostaria bastante que todo mundo isso aí, pesquisasse o que é nosso, o que é nosso. Já imaginaram os angolanos saírem com os melhores nomes a piano. Estás a ver? A gente tem que levar a nossa cultura também, até nos estilos internacionais. Então, vocês podem. Acreditem na CP Vibe, acreditem em vocês. Vocês conseguem. É assim, a minha produção, Mona, prepara aí a música. E só para dizer, está aí o contato. Quem quiser a dupla, não é? É só ligar. Não saiam da live, porque depois dessa música, temos a segunda parte com tua bichila. Os cotas, os sobas que vieram do mato até aqui, com bombom e milho. Mona, estamos já preparados? Já estamos a bater 85, sim senhora. E partilha 11, é muito. Mona, está preparado a música? Então, eu vou sair da cena e ficam com a vibe. Mona, fala mesmo, aqui é direito, mano. Para encostar mais? Ok, ok. É assim, porque eu também não sei a saída. É o primeiro programa. Então, vamos. Estamos em direito, Dreide. Liga o Facebook. Ui, você que está a ver aí. Liga no outro. Eitei. O dedo está em direito. Mona, está preparado a música? Então, pode pegar. E eu vou passar. Ok. E aí E aí E aí Agora pata, pata, pata Agora mexe, mexe, mexe Agora pata, pata, pata Agora mexe, mexe, mexe Agora, agora pata Tô bem leguado, me deixa um só Digi não maia, aumenta o som Vou fazer o convite, dá uma vim comigo Vem bailar o tiqui, 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 tiqui Cê pra se roubar, vamos se roubar Cê pra se levar, vamos se levar Tiqui, tiqui, tá Tiqui, tiqui, tá Tiqui, tiqui, tá Pura Agora pá, pá, pá Agora mexe, mexe Vamos no esquema Agora pá, pá, pá Agora mexe, mexe, mexe Agora pá Vamos separar aquele Pode acabar Fecha a porta Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta É assim que nós entramos Invadiram O nosso Programa Pode passar Deixa o nosso técnico também passar Ok É mesmo assim Os homens estavam lá na chuva Se molharam Sim senhora Quero agradecer Muito obrigado E continuam, não é Porque já viveram aqui A dançar E tal Tô contigo No Vilargo Obrigado Nós agradecemos De igual modo Pelo convite E acredito que Ficará na memória Na história Porque fomos os primeiros Acristas a ser convidados Nessa live E sempre que houver Outro convite Viremos Correr Porque realmente É a nossa casa Nós nos sentimos felizes Pela produção Toda a produtora Nos recebeu bem E então estamos bem Entregos de facto Obrigado por tudo Obrigado